Eu vou fechar meus olhos É impossível esconder Que te perdendo estou perdendo A minha vida Eu vou fazer de conta Que nada mudou Dizendo a todo mundo Que tu pôs-te a mim Eu vou mentir, amor Que o nosso amor não se acabou Pra ninguém saber Que dessa vez eu te perdi O amanhã É uma caixinha de surpresa Quem sabe, amor, se esta tristeza Em alegria se desfaça E novamente Com outro alguém e outro sorriso Me ofereço o paraíso Meu novo amor pleno de paz Eu vou mentir, amor Que o nosso amor não se acabou Pra ninguém saber Que desta vez eu te perdi O amanhã É uma caixinha de surpresa Quem sabe, amor, se esta tristeza 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 Que eu te perdi Feliz Obrigado.